E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez aqui mais um vídeo para a nossa série de utilidade pública com um assunto muito importante. Hoje é sexta-feira, 15 de maio e finalmente o governo liberou o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. E nesse vídeo então nós iremos comentar com vocês as datas aí para você poder receber o seu auxílio. E nós vamos trabalhar nesse vídeo com três calendários, beleza? O primeiro calendário é para o recebimento do dinheiro na poupança social digital da Caixa, que é o Caixa Tem. Já o segundo calendário é para o saque em espécie para os beneficiários do Bolsa Família. Já o terceiro calendário é para aqueles que vão fazer saque pelo Caixa Tem em espécie. E também transferência de recursos. Então pessoal, para a gente começar, vamos falar do calendário para depósito no Caixa Tem, tá? Que é quando você vai receber o saldo lá no seu aplicativo. É importante destacar que esse calendário tem como base um mês do seu aniversário, tá? Então, vou mostrar agora para vocês aí na tela. Os nascidos em janeiro e fevereiro vão receber no dia 20 de maio. Já os nascidos em março e abril recebem no dia 21 de maio. Agora, os nascidos em maio e junho vão receber no dia 22 de maio. Os nascidos em julho e agosto receberão no dia 23 de maio. Já os nascidos em setembro e outubro vão receber no dia 25 de maio. E para terminar, os nascidos em novembro e dezembro receberão aí no dia 26 de maio. Então, inicialmente, quando você receber esse recurso no Caixa Tem, você ainda não poderá fazer o saque, tá? Esse valor só será liberado para movimentações digitais, pagamentos de contas, boletos e compras por meio do cartão de débito virtual do Caixa Tem. Para quem quiser fazer o saque desse valor da sua conta do Caixa Tem, aí você já vai ter um outro calendário, que eu vou mostrar para vocês agora. E que também tem como base o mês do seu nascimento. Bora colocar aí na tela para vocês. Então, os nascidos em janeiro, será liberado em 30 de maio. Já os nascidos em fevereiro, será liberado no dia 1 de junho. Os nascidos em março, será liberado no dia 2 de junho. Já os nascidos em abril, será liberado no dia 3 de junho. Os nascidos em maio, será liberado no dia 4 de junho. Já os nascidos em junho, será liberado no dia 5 de junho. E os nascidos em julho no dia 6, os nascidos em agosto no dia 8, os nascidos em setembro no dia 9, os nascidos em outubro no dia 10, os nascidos em novembro no dia 12 e os nascidos em dezembro no dia 13. Então como já havia falado anteriormente, esse calendário ia ser mais espaçado e realmente é o que se comprovou. Agora pessoal, vamos falar daqueles beneficiários do Bolsa Família, que o saque é um pouco diferente, ele não é baseado no mês do aniversário, mas sim no último número do NIS. Então vamos conferir agora o calendário de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família. Então o número de NIS terminado em 1, recebe no dia 18 de maio, terminado em 2, dia 19, terminado em 3, dia 20, terminado em 4, 21, terminado no número 5, já recebe no dia 22. Terminado no número 6, 25 de maio, número 7, 26, número 8, no dia 27 de maio, já o número 9, vai receber no dia 28 de maio. E para terminar, terminado com o número 0, recebe no dia 29 de maio. Portanto aí, uma boa notícia para os beneficiários do Bolsa Família, que já começarão a receber na segunda-feira. Então pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês aqui, com o calendário completo de pagamento aqui do auxílio emergencial, que finalmente saiu. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, e também aproveita e responde para a gente quando será feito o seu pagamento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, e se inscrever no canal. Aqui tem vídeo novo todo dia, e sempre tem uma dica de tecnologia, tem vídeos também aqui de utilidade pública, tem muito conteúdo para vocês. Valeu, então até a próxima com mais um vídeo, muito obrigado, tchau tchau.